Procurar direitinho aqui, Trapa. Vamos ver onde tá. Visão, visão. Visão, visão. Fala comigo. Ainda? Tá saindo de boa aí minha voz. Tá mesmo? Tá suave? Ah, coisa boa então. É só de boa aí? Como que tá aí? Tranquilão, pô. Pô, vou te falar. O medo que eu tava hoje de não conseguir jogar se não tá escrito, Black. Oxe, por quê? O que que deu? Irmão, abri a live, a live caiu. Depois o Free Fire não tava entrando. Oxe. Mas parece que era tipo, sei lá. Ah, acho que foi alguma coisa de erro de rota, tá ligado? Porque o Serão, ele mora perto de mim. E aí, tipo, caiu a live dele também. O Free Fire dele também não tava entrando, tá ligado? A mesma operadora, no caso, sei lá. É, entendeu? Ah, tô ligado, tô ligado. É, viajar. Ô, Black, nós nunca jogou junto, né? Ou nós já jogou? Porque a minha memória, ela é péssima, mano. Não, mano. Não, acho que nós nunca jogou junto, não. Nós nunca jogou, não, né? Não, 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 não. É primeira vez. Será que não vai dar uma brincada? Caraca, primeira vez, né? Isso é louco. E tu, postou um videozinho hoje lá no canal lá, homem? Sim, sim. Eu deixei programado desde antes. Aí saiu, acho que é agora, lá. Rapaziada, o Black não faz live, aí o pessoal fica puto. Ele, pô, rapaziada, vou postar um videozinho aí pra agradar vocês, né? Então, pô, tem que dar um bônus pro pessoal, né, mano? Caraca. Entendeu? Mas e aí, tá tranquilo, meu cria? Tá, tá de boa. Você é louco que tava testando aqui agora? Aham, saudades, hein? Fazia tempo que eu não jogava assim com muitos vivos, né? Relaxa, irmão, relaxa. Você viu que... Você viu que é coisa... Um minutinho já... Um minutinho é rápido que acontece a mágica. Ainda? Que isso. Olha o chat aí. O chat gosta muito de você, mano. Tá todo mundo dando 444 aí, Black. Você é louco, eu já vi, mano. O chat tem que falar, não. O chat é demais, né? Vambora, então, família. Dá valor ao chat. Deixa eu te falar. Vou lançar a tua skin aqui, homenagem pra tua, cria. Vambora. Ave Maria. É o quê? Aquela do coelhão que é a lendária, né, Black? É, o que o pessoal mais pede é do coelhão. Mas não é na cabeça, não, né? No alquim aqui, bonitinho, né? Lá ele. Lá ele, chat. Tem essas ideias. Cadê? Vou lançar a tua aqui também, então. Bora, gente, então. Cadê? Deixa eu ver, trapa. Pior que nem lembro muito é barbinha. Se usar um peitoral meio que... Acho que eu tô ligado com o que é. Vou botar ela pra tua aí, ó. Calma. Acho que eu tenho ela, não tenho? Vixe, não tenho, não. Não, eu tenho ela, mas eu não tenho ela salva, tá ligado? Ah, tá. Parece que eu já sei qual é o cabelinho azul. Acho que é essa aqui. Tropa, eu já passei, família? Passei, não. Não é possível. Mano, eu tenho muita coisa. Eu fico até perdido, Black. Sim, mano. Você é louco. Também, quando eu vou selecionar em live e tal. Nossa. Achei. Um século pra achar. Vou colocar aqui o... O peitoral. Aí a calça é o quê? Calça angelical? É, calça angelical azul, né? Angelical azul. E o tênis do basquete, né? O tênisinho do basquete é God, Tropa. Família, pensa num cara difícil de falar, menino. Rapaz. Mandei mensagem pro Black no Insta. Aí ele entra no Insta uma vez na semana, Tropa. Aí eu falei, não, vou arrumar o número dele, né? Arrumei o número dele, Tropa. Beleza. Aí eu mandei mensagem. Aí, Black. Nombrou aqui. Mano, ele achou que eu era fake. Nem respondeu, Tropa. Aí eu fiquei em dúvida. Eu falei, caraca. Ele não respondeu de volta no Insta. Aí chegou uma mensagem suspeita assim no Ad. Eu disse, Oxê, o que tá acontecendo aqui? Mano, os caras faziam muito isso, velho. Caraca, eu falei, será que não é o cara, pô? Jogando verde aqui pra colher o Maduro, sei lá. Vai que, né? Né? Beleza. Cadê, Tropa Botinha? Rapaz, difícil achar essa sua skin. Eu achei, mano. Já montei aqui, ó. Ó, vou falar a minha skin pra tu aí. Cabelinho azul, barbinha, o peitoral. O peitoral que ele tem meio que uma armadura meio dourada, tá ligado? Achei, achei ele. Achou? Uma armadura meio... Calça do primeiro passe, né? Calça do primeiro passe, aquela calça balão. Tira a fita lá em cima, não? Pô, eu não sei, né, mano, como é. É raro, eu não sei, né, Trapa? Mas é uma roxa. E aí, o... O sapato não, o sapato não, o chinelinho, aquele primeiro chinelinho que tinha lançado, tá ligado? O azulzinho mesmo? Uhum. Ah, peguei a visão. Primeira vez. Primeira vez que eu jogo com o Black, Trapa. Carrega eu aí, hein? Que... Tá maluco, eu tô... Tá tensa aqui a mira, hein? Tá tensa, eu reinstalei o emulador aqui, meu Deus. Tá tensa aí, irmão. Vamos na calma, vamos na calma. Aí, pronto. Vixe, tem que adicionar, ou quer passar o código de equipe aí, fica mais fácil. Passar o código é mais fácil, né? É, em dúo, né, que nem são o pessoal. É, vou lançar um dúozinho aí pra nós. Calma aí. Beleza. Pera aí, Trapa, rapidão. Pera aí um minuto aí, Black. Mano, eu vou baixar a minha skin. Calma aí, ó. Pera aí, que eu vou... Presta atenção no que eu vou fazer, Trapa. Coleção de trajes. Porque senão não vai aparecer a roupa dele, tá ligado, Trapa? Agora sim. Dá-lhe. Mano, vou botar um dúzinho pra nós aquecer primeiro, já é, Black? Já é, bora, bora. Vambora, vambora, Trapa. Caraca, esse cara vai vir na fúria. Vai mesmo, Trapa. Ei, e amanhã tem CPN. O bom, Trapa, vocês acham que não é o Black jogar uma CPN também? Não jogou? Jogou, se jogou, jogou pela ESS, não foi? Joguei um do seu pai até... Seu pai tava na hora aqui, hein? Nossa, faz tempo. Seu pai tava participando no caso, né? Sei. Comentando junto. Não, então faz tempo mesmo, viado. Porque pra eu levar meu pai, eu devia ainda estar meio doido, tá ligado? Eu acho que foi a primeira... Primeira season, eu acho, pô. Sei. É, se pá não era nem... Se pá não era nem NTZ, que eu acho que a NTZ ainda jogava... Jogava campeonato oficial, Trapa. Era o quê? Astronauts ou não, Black? Era o que? Era Astronauts, era Astronauts. Astronauts. É, né? Caraca, a FPS aqui tá triste, hein? Pô, vou te falar, o meu FPS aqui eu dou uma bugadinha. E eu jogo em dois PC, né? Eu uso um PC pra... Eu uso um PC pra... Pra streamar e o outro pra jogar, tá ligado? Caraca, devia ficar bem... Deve ficar bem nisso, então. É, que nem eu tô em live aqui, tipo, com 200 de FPS, tá ligado? Jogando. Ah, você joga... Ah, tá. É porque eu limito em 90. Você limita ele, né? É, pra isso dar uma sensação de lag que, nossa... Ah, mas tem gente que gosta, por causa da sense, né? Você bota 240 também, aquela famosa mirabamba. Sim, esse fica estranho, assim. Famosa mirabamba. Cadê? Vamos pular a centralzinha aqui, depois nessa roxando lá em Brasília, lá. Só bora. Os mobile tá tudo com a mira insana aqui? Ixi, rapaz. Família, deixa o likezão aí, quase 30k de like. Vamos junto, rapaziada, é nóis. E tu voltou com as livesinha, né, Black? Voltei, voltei. Não é isso, homem. Não pode parar, não. Fiquei triste quando você parou, mano. Quem não fica? Que sorte, cara? Dá um tempinho, né, mas... Tão de volta, graças a Deus. Mano, tem uns carinha aí nessa casa de três andar aí, mano. Então. Deitei. Poxa, o cara... Caraca, jogando solo versus duo. Eu ia gravar vídeo. O dia que eu matei o Black, eu não morro aí, travo. Tinha ele. Já pensou? Mano, não é por nada, não. Vou subir aqui no cima. O cara é em cima. É, ele não espera, né? Não, morri não, irmão. Nossa, tem um peito nesse cara. Relaxa. Acho que esse aqui já foi de bala, já. Você bateu outro aí. Tá aqui em cima, tá aqui em cima aí. Correu. Que isso. Vambora. Valeu, família. Quase 32k aí, ó. Vamos que vamos. Pô, eu esqueci de postar stories, mano. Eu sou todo esquecido, velho. Eu só abra live mesmo e marcha. É que eu não tava em casa, não. Eu tava viajando, tá ligado? Vixe, uma correria. Uma correria maluca. E amanhã já tem campeonato, já. Que maraca, queria eu. Tinha essa disposição toda. Ave Maria. Ave Maria, doido. Mano, tinha uns caras aqui embaixo, velho. Só que não sei onde tá, não. Já acho que tá aqui na direita, eu acho. Acho que eu tinha visto no seguro aqui. Vou comprar uma caça aqui pra nós. Calma aí. Comprei, comprei. Tem 200 aqui. Se quiser mais, não é? Puxa, é lá em cima, cara. É lá em cima? Com uma aqui, tem outro lá em cima de central lá. Ah, vou matar esse aqui mesmo que já é. Ah, ele, ó. Ficou unindo já. Deu os peitinho nele. Salvar aqui, homem. Olha só. Valeu. Só um pixel. Poxa, eu não tô conseguindo atirar nesse doente não, mano. Eu acho que não é legal a costa que se pá, hein. É, é melhor. A gente tem que sair daqui. Calma aí, deixa eu matar a costa. Puxa. Tem costa já, tem costa, tem costa. Já tem costa, já? Tô vendo. É, aqui é F, hein. Morreu aqui, cara. Calma. Morreu muito. Aqui é F. Viado, eu tava sem chance, mas nada. Mas relaxa, tem cara com dois esportes, rapaz. Não, aquecimento, aquecimento. Bye. 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 Bye.